Ah, que medo! Ai meu Deus, que rápido! Eu não quero descansar. Vai! Vamos! 3... 2... 1... Ih, está! Esse da cápsula é muuuito sinistro, eu nunca tinha andado, foi a primeira vez que eu andei e é muito legal. Confesso que entra muita água no nariz, mas a sensação de cair é muito boa. E aí, vamos lá! Tchau, tchau. Vamos lá! Oh! Ah, é muito bom. E aí, é escuro! E aí, é escuro, é escuro! E aí, é escuro! E aí, é escuro! E aí